Papá! Papá! Entra! As amigas chegaram. Obrigada. Você espera lá no seu quarto? Sim. Pede pra mãe abrir a porta. Oi amiga! Tchau de saudade! Eu estava com muita saudade de você. Eu também. É ótimo! Tem muita coisa pra fazer. Ai eu tenho certeza que esse ocorre. É ele mesmo. Vai amiga, responde. O que que eu falo? Quando eu saio com as amigas Tudo o que mais quero É não ficar em casa Encontrar o que fazer Seja Lone ou seja Com você. Se estou real, não se estou bad. Ponto um vídeo ou foto No meu Instagram E se o close for certo Tem curtido e comentário Até amanhã. A Say Hello. Oh, 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 oh Eu falo, vem, 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 vem I say Goodbye, Bye, vai, 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 vai Eu digo, vai, 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 vai Oh, ah, sempre arrumo algum lugar Pra sair e te encontrar Me pergunto com que roupa eu vou Uma sessão, um jantar Deixa o push me olhar Sempre arrumando algo pra fazer Quando eu saio com as amigas Tudo que mais quero é não ficar em casa Encontrar o que fazer Seja alone ou seja com você Se estou real ou se estou bad Ponto vídeo ou foto no meu Instagram E se o close for certo Tem curtida e comentário até amanhã Sei hello, oh, 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 oh Eu falo vem, 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 vem Sei goodbye, bye, 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 bye Eu digo vai, 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 vai Oh, ah, sempre arrumo algum lugar Pra sair e te encontrar Me pergunto com que roupa eu vou Umas festas ou um jantar Deixa o push me olhar Sempre arrumando algo pra fazer Em, 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 em Em, 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 em Oh, ah, sempre arrumo algum lugar Pra sair e te encontrar Me pergunto com que roupa eu vou Uma festa ou um jantar Deixe o switch me olhar Sempre arrumando algo pra fazer É, 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 lacroso É, 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 é É, 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 é Da hora Tchau meninas, muito obrigada Obrigada, tchau Mela, curte a festa Que bom Vamos se ver, tá? Quando eu saio com as amigas Tudo que eu não quero é